E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Laura e no vídeo de hoje eu tenho participação do meu primo André e a gente vai fazer um cover da música na OCTME. Então vamos lá! Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo, Redentor, começo, medo e fim. Sou o Rei e a dor, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou a minha, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a Tua dor, ouço o Teu amor e minha destra na palhará. Não há o que temer. Contigo eu estou. Não te assombro, porque sou Teu Deus. Te fortalecerei, Te sustentarei. Com minhas mãos eu serei, Filho. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo, Redentor, começo e fim. Eu sou o Criador, sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou o Criador, Santo, Redentor. não falhará, não falhará, não há o que perder, contigo eu estou, não te assumis, porque eu sou meu Deus, te fortalecerei, te sustentarei, com minhas mãos, eu serei feliz. Não há o que perder, contigo eu estou, não te assumis, porque eu sou meu Deus, te fortalecerei, te sustentarei, com minhas mãos, eu serei feliz. É isso aí pessoal, se vocês tiverem gostado do vídeo, deixe seu like aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe nos comentários, sugestão de músicas para eu estar cantando aqui para vocês. E é isso aí pessoal, até o próximo vídeo, tchau!